Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, tá? E hoje é aqui no Terras Alphas 1, aqui no Alphaville, em Senador Canedo, pra te mostrar essa belíssima oportunidade. Essa casa eu já havia mostrado dela um tempo atrás, mas ainda continua disponível pra venda, mas hoje se trata aí de uma grande oportunidade de fazer negócio, devido à alta valorização que o condomínio teve, tá? Olha que fachada mais imponente, colocamos ali o revestimento em travestino romano, tá? Corredor nas duas laterais, corredor pra prestador de serviço, paisagesmo, garagem pra quatro veículos, dois cobertos, dois na rampa, rampa de acesso que é na Pedra Miracema, tá? Tem a porta vencida a vida com mais de cinco metros de altura, na verdade, e a localização desse imóvel simplesmente inacreditável, fica de frente à academia, acabou a desculpa, tá? Em frente à academia, salão de festa, clube, conveniência 24 horas, os campos de futebol, pista de caminhada, e tem todo esse estacionamento aqui praticamente privativo aí pra sua residência. E sem mais enrolações, eu te convido a entrar agora no seu novo ar. Outro detalhe importante, luminotécnico 100% em LED, tá? Lá no fundo da garagem, ele colocou aquelas réguas cimentistas que ficou incrível. Olha a portona aí, ó. A porta vem assim na vida. Com mais de cinco metros de altura, na verdade. Deixa eu colocar a senha aqui. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Pessoal, living com pé direito duplo, confortável pra dois ambientes. Deixa eu fechar a porta aqui que eu vou te mostrar agora. Que você pode fazer sala de TV e no rumo daquela esquadria lá, você pode colocar a sua mesa de jantar. Deixa eu chegar até o canto pra você entender a dimensão dos ambientes. Então, você tem dois ambientes tranquilos, confortáveis. A sua mesa de jantar aqui, ó. Ornando. Você tomando seu café da manhã ou almoçando. Contemplando seu paisagismo que ficou lindo, olha só. Top, né? E integrado com a sua cozinha. Cozinha também rica aí no detalhe, na pedra. Tá? Você pode colocar armário embaixo, armário em cima, armário embaixo aqui da bancada. Pode colocar banquetas. E onde eu tô aqui vai ser sua mesa de jantar. Espaço do refrigerador. Observa que é tudo esquadrilha de alumínio. Então, você abre e se integra com a sua área de churrasco. Mas ela eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? Antes eu vou te mostrar um pouco da parte íntima. Temos aqui um quarto. As persianas são automatizadas do controle, tá? E esse quarto divide esse banheiro. Esse banheiro é o banheiro social. Então, ele pode ser o banheiro social. Ou ele pode ser privativo pra esse quarto aqui, tá? Se tornando aí uma suíte. E aqui temos mais duas suíte plenas, tá? Tem essa. Também com espaço muito bacana. Persiana automatizada. E o banheiro dela aqui, ó. Na cuba, na pedra esculpida, nicho. Tem água quente nas torneiras, no chuveiro. E mais à frente temos a suíte que faz o Pix. Suíte master. Esse espaço aqui é só do quarto, gente. Então, você pode colocar a sua cama aqui. Fazer a cabeceira. Fazer um painel de TV. A persiana também é automatizada. Se você quiser usar isso aqui também pra fazer armário, pode. Porém, você tem um espaço bacana no closet. Você pode fazer com duas folhas ou você pode fazer em linha U. Tá? O closet vai ficar bacana. É um espaço muito bom. E aqui, o banheiro da suíte master. Cuba na pedra esculpida. Só muda a cor. Agora aqui é no branco prime. As outras eram no preto. Não sei se você lembra. Água quente nas torneiras e nos chuveiros. Tá? Vem comigo aqui. Deixa eu te mostrar a área de churrasco. E a sua área de lazer em si, né? Enquanto isso, você vai contemplando a vista por um outro ângulo aí dos ambientes. Olha aí que fantástico. Iluminação com sancro, com rebaixamento. Tá? Tudo é esquadra de alumínio. E olha que área de churrasco maravilhosa, gente. Olha que espaço bacana. Pode colocar armário lá embaixo, armário em cima. Aqui tem um espaço pra você colocar um freezer. Espaço pra você colocar uma mesa pra receber bem aí seus amigos, seus familiares. Tá? Mais algumas cadeiras. Vou chegar até o canto. Observe o paisagismo. Bem verdinho. Muito bem cuidado. Olha que espaço maravilhoso. Tem um ótimo espaço pra tomar banho de sol. Inclusive o deck aqui é no porcelanato que simula madeira. Lá no cantinho tem um ponto de ducha. E a nossa piscina, que ficou num tamanho muito bom. É na pastilha, com aquecimento, iluminação, hidromassagem. Olha aí que espaço fantástico. E aqui temos um lavabo social que atende aqui o pessoal que estiver no churrasco, tá? Olha aí. Por um outro ângulo pra você entender o quão belo ficou. Aqui temos a lavanderia e o corredor de acesso até a frente do imóvel, igual eu havia mostrado lá no início. Pessoal, tá disponível pra venda aqui no Terras Alfas 1, aqui no Alphaville de Senador Canedo, por apenas um milhão e cento e cinquenta mil reais. São quase cento e oitenta metros de área construída e trezentos e sessenta metros de terreno. Então se você gostou desse imóvel, já sabe, clica com o botão dessa tela, arrasta pra cima, faça qualquer coisa, mas não perca a oportunidade de fazer a aquisição desse imóvel aqui. Nos vemos em breve. Tchau. Tchau.